Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Tem mais uma série do universo da Marvel chegando no Disney+. E neste vídeo eu te conto o que esperar da série do Loki. E tudo livre de spoilers! Eu sou o Marcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo vamos ver então o que esperar dessa tão aguardada terceira série da Marvel no Disney+, a série do Loki. A trama da série vai se passar logo após os eventos de Vingadores Ultimato lá de 2019. E ali naquele exato momento em que a gente viu o Loki pegando o cubo cósmico e desaparecendo ali perto do Capitão América e dos demais Vingadores. Mais ou menos naquela parte em que eles viajaram no tempo para recuperar as joias do infinito e derrotar o Thanos. E o ator Tom Hiddleston, que interpreta o Loki, ele falou que aqui a gente vai ver um personagem totalmente diferente do Loki que apareceu nos filmes do Thor. E um personagem totalmente imprevisível. Essa vai ser a primeira série do Disney+, focada num vilão. E tanto que aqui a gente vai mergulhar mais nas camadas da personalidade do Loki. O Loki sempre usou o humor, a diversão, o sarcasmo como mecanismos de defesa para mascarar os pontos mais vulneráveis dele. E aliás, isso vai refletir até mesmo na mudança de logotipo da série, da identidade visual da série. Ela está diretamente relacionada à complexibilidade que o personagem do Loki representa. Porque aqui a gente não vai saber se ele vai ser um herói, se ele vai ser um vilão ou até mesmo um anti-herói. De acordo com a sinopse oficial da série, o Loki vai ser bem um viajante no tempo. Ele vai viajar outras timelines, ele vai mergulhar mesmo em outras realidades paralelas. Portanto, pode ser sim que aconteça que ele revisite algumas cenas ou reencontre alguns personagens que já apareceram no MCU, no universo da Marvel, nos cinemas. E também nas séries que saíram até agora para o Disney+, como o Wandavision e o Falcão e o Soldado Invernal. Aliás, isso é uma das coisas que os fãs mais estão esperando que aconteça esses breves crossovers. Também é possível que a gente, por conta disso, que a gente veja outras formas do Loki em outras realidades paralelas conforme for viajando no tempo. Isso porque existe um arco nos quadrinhos que a gente vai conhecendo outras formas, umas versões alternativas. Como a Lady Loki, que é uma versão feminina do Loki numa realidade paralela. Temos também o Loki Laufey Songke, um Loki numa realidade que tem alguns artefatos mágicos do Doutor Estranho, como o Manto da Levitação e Olho de Yogamoto. Tem também a versão Ultimate, que seria um Loki totalmente vilão mesmo, meio irmão do Thor, que virou vilão mesmo e deu bastante trabalho para o Deus do Trovão. Teria também o Kid Loki, que seria uma versão criança do Loki, que até nesse arco nos quadrinhos é bastante interessante, porque futuramente ele acaba integrando a equipe dos Vingadores. Pode ser sim ali uma brecha para se relacionar com os gêmeos filhos da Wanda, que o Ikando seria o responsável por tornar ele adulto. E assim eles integrarem os jovens Vingadores e, por que não, os próprios Vingadores nos cinemas. E teria também o Loki 2099, que aqui nesse arco, Asgard virou uma verdadeira religião. E esse é um dos arcos mais aclamados pelos fãs dos quadrinhos da Marvel. Outro fato curioso é que nas divulgações sobre a série, a criadora da série, ela revelou que alguma das referências para construir o roteiro de Loki foi a saga clássica Blood Hunter e também o programa infantil Teletubbies. Mas ela deixou no ar isso, que a gente vai precisar assistir a série para entender de que forma essas referências fazem presente em Loki. E outro fato curioso é que era para o Loki ter aparecido apenas no primeiro filme solo do Thor e no primeiro Os Vingadores. Mas o personagem conquistou tanto público, fez tanto sucesso, que ele construiu aí toda uma timeline e foi aparecendo em diversos filmes, tanto que agora ganhou a sua própria série, que a princípio vai ter uma temporada com seis episódios. E ela tem a sua estreia adiantada para o dia 9 de junho no Disney+. E você, o que está esperando da série do Loki? Conta aqui nos comentários as suas expectativas. E também não esquece de dar aquela passadinha nas redes sociais para não perder nenhuma novidade, nenhuma curiosidade dessa série favorita. E já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve, no próximo vídeo. E aí E aí